Bota pra tocar no paredão, isso é pisada de vaqueiro Alô meu parceiro João, famosinho de Barra Bahia, tamo juntos Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmantelho vai ser grande, deixa o povo dançar É um passo pra cá, é um passo pra lá Poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando Alô meu parceiro DJ Hugo Marley, o fenomenal Alô Eldinho Bahia, tamo juntos Alô meu parceiro Melado Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Pode ligar o paredão e avisa pras gatinhas que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro, tocando piseira, galera gostando Bota a marcha reduzida que a festa vai começar O desmantelho vai ser grande, deixa o povo dançar É um passo pra cá, é um passo pra lá Poeira tá levantando, deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco meu piseiro, tá todo mundo dançando É um vaqueiro escolhido por Deus que tá chegando Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão Chama na bota papai, isso é pisada de vaqueiro E essa eu ofereço pro meu parceiro Jake, sua esposa Alô meu parceiro Marilson e fundações, bota pra moer As gata tudo doida, descendo até o chão Já está tudo preparado, pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear A festa começou e não pode parar Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Isso é pisada de vaqueiro, pipoco das vaquejadas Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada As gata tudo doida, descendo até o chão Já está tudo preparado, já está tudo preparado, pode ligar o paredão Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear A festa começou e não pode parar Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Isso é pisada de vaqueiro, pipoco das vaquejadas Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Isso é pisada de vaqueiro, pipoco das vaquejadas Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada Amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada Bota pra tocar no paredão Isso é pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no paredão E essa eu ofereço pro meu parceiro Dei o seu café, estúdio, café music Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado A mulher me ligando, pega o banda Onde estou? Eu tô na vaquejada, meu bem, fazendo show Já reguei o sonho, o paredão já tá ligado A bagaceira vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Um alô pro meu parceiro Maião CDs, tamo juntos Sou Mix Estúdio, alô Ricafé Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado Chegou o fim de semana e hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa e vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo, está tudo preparado Com pisada de vaqueiro, ninguém vai ficar parado A mulher me ligando, perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada, meu bem, fazendo show Já reguei o sonho, o paredão já tá ligado A bagaceira vai ser grande e hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Então bola com nós na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo, você quer desmantê-lo Alô meu irmão, Maico Vaqueiro, tamo juntos Alô meu parceiro Marreca, Mercadinho Marreca, tamo juntos Mais um sucesso nosso Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro, Félix da Mídia Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som, DJ que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Sou Mix Estúdio, R Café, aí São Paulo, tamo juntos Alô meu parceiro, DJ Rio do Marley Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som, DJ que hoje vai ter esculacho Eu cansei de ficar nessa vida de solteiro Hoje eu vou sair, beber e gastar dinheiro Liguei meu paredão, já tá tudo preparado Toca o meu som, DJ que hoje vai ter esculacho Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar Chama no piseiro que a festa vai começar E as novinhas não param de chegar Chama no piseiro que a festa vai começar Porque hoje eu quero enamorar E essa eu ofereço pra minha mãe Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão Isso é pisada de vaqueiro Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Foi difícil, foi, mas eu te superei Momento mais difícil, eu sei que já passei Eu posso até chorar, posso até sofrer Posso beber cachaça, fica na DP Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Alô Flavinha, Alba Maciel Mercadinho, Maciel Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Você me desprezou, me deixou sozinho, jogado ao vento Só me enganou, me humilhou, fez os meus sentimentos Foi difícil, foi, mas eu te superei Momento mais difícil, eu sei que já passei Eu posso até chorar, posso até sofrer Posso beber cachaça, fica na DP Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, bebê Mas veneno eu nunca vou beber Só por causa de você Você tá louca, bebê Você tá louca, baby Pisada de vaqueio O vaqueio escolhido por Deus Alô, Edna, alô, Islã, estamos juntos Isso é pisada de vaqueio Pra tocar o seu paredão Alô, meu parceiro, Zeca da Pisada Estúdio Café Music Dei o seu café, tamo juntos Quando eu ligo, ela não atende Mando mensagens, ela não responde Meu pensamento é que está com outro homem Mas o amor dela, eu não quero mais não Procurar alguém que me dê carinho E que não brinque com meu coração Se ela me ligar, eu não vou atender Eu sei que vai chorar, sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando o pedido, meu perdão Eu não te quero mais, procuram pra paixão Porque acabou o amor Que eu sentia por você no meu coração Sou Mix Estúdio R Café, aí em São Paulo Alô, Felix da Mídia O Moral de Chique Chique Quando eu ligo, ela não atende Mando mensagens, ela não responde Meu pensamento é que está com outro homem Mas o amor dela, eu não quero mais não Procurar alguém que me dê carinho E que não brinque com meu coração Se ela me ligar, eu não vou atender Eu sei que vai chorar, eu sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando o pedido, meu perdão Eu não te quero mais, procura outra paixão Porque acabou o amor Que eu sentia por você no meu coração Bota pra tocar no paredão Que isso é pisada de vaqueiro Alô, Alex divulga O Moral de Barra Bahia Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô, meu parceiro Rio Mar Ferreira Divulgações O Potência dos Lovantinhas É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Sabendo que um dia eu posso te perder É muito estranho viver assim Sem o seu carinho aqui perto de mim O meu coração dói Essa saudade me corrói Mousão, atende essa ligação Mousão, eu preciso tanto de você Mousão, por que me machucar assim? Deixar eu cuidar de você E você cuida de mim Mousão, atende essa ligação Mousão, eu preciso tanto de você Mousão, eu preciso tanto de você Mousão, por que me machucar assim? Deixar eu cuidar de você E você cuida de mim Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Estúdio Café Music É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Sabendo que um dia eu posso te perder É muito estranho viver assim É muito estranho viver assim Sem o seu carinho aqui perto de mim O meu coração dói Essa saudade me corrói Mousão, atende essa ligação Mousão, eu preciso tanto de você Mousão, por que me machucar assim? Deixar eu cuidar de você E você cuida de mim Mousão, atende essa ligação Mousão, eu preciso tanto de você Mousão, por que me machucar assim? Deixar eu cuidar de você E você cuida de mim Um alô pra minha esposa Lilian Mousão, alô Maciel No Tecunião Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Santiago Silva da Marracoro E essa é nossa, viu? Eu sei o que faço Esqueci lá, não consigo Não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir um divórcio De dose, eu não bebo Tô bebendo, é só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse negócio de beber Amigo não é mais comigo Parei de beber, agora eu tô em casa Deixei de putaria e também de cachorrada É que o amigo me falou que a cachaça também mata Parei de beber, só tô comendo água Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro, tá aí pisadinha O top da Bahia Tamo juntos Não sei o que faço Esqueci lá, não consigo Não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir um divórcio De dose, eu não bebo Tô bebendo, é só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse negócio de beber Amigo não é mais comigo Parei de beber, agora eu tô em casa Deixei de putaria e também de cachorrada É que o amigo me falou que a cachaça também mata Parei de beber, só tô comendo água Parei de beber, agora eu tô em casa Deixei de putaria e também de cachorrada É que o amigo me falou que a cachaça também mata Parei de beber, só tô comendo água